Olá, meus amados irmãos, Deus os abençoe em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. É uma grande honra e um privilégio estar aqui para mais essa conversa. Hoje eu quero comentar os parágrafos da mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias. Nós sabemos que essa mensagem está diretamente ligada à hora em que nós estávamos vivendo. Lembrando que o falso só pode aparecer depois que veio o verdadeiro. Então, primeiro veio Moisés, depois veio Chanes e Jambres, primeiro veio Moisés, depois veio Tartã, Coréia e Abirão, primeiro veio o anjo de Malaquias IV, depois vieram os falsos ungidos. E os falsos ungidos estão constantemente fazendo um apelo aos seus seguidores através dos sinais que eles fazem para se autoproclamarem uma grande autoridade. Jesus mesmo a divertiu, veja, que se possível fora, enganaria até os escolhidos aqui no tempo do fim. Mas nós sabemos que não é possível enganar um eleito que já vem com uma semente predestinada em seu coração. Dentro dessa semente está o DNA do próprio Deus, porque de acordo com Gênesis 1.11, cada semente produzirá de acordo com a sua espécie. E assim como Jesus foi tentado em Mateus 4 para ver se ele ficaria com a palavra ou não, veja, Jesus foi tentado a ser um exibicionista, a usar seu próprio dom em benefício próprio e usar seu dom para tomar controle da humanidade e tudo isso, mas ele permaneceu como a palavra. Ele sempre se dirigia ao diabo dizendo, está escrito, está escrito. E aqui no tempo do fim, o critério que Deus utilizou para separar a casca do grão foi, de fato, a fé na palavra. Agora, não apenas a palavra no papel, mas a palavra manifestada, feita a carne. Veja, há exemplo de Jesus Cristo. Eles queriam os dons que Jesus operou, os sinais, mas não podiam crer nele, na palavra manifestada, porque eles tinham tudo muito bem interpretado, mas não obedeceram a palavra que era Jesus Cristo. Veja, e lá em Gênesis, os nossos pais foram tentados exatamente aí, para ver se permaneceriam com a palavra que Deus disse, ou então se desviariam para um evangelho social, um evangelho científico, um evangelho de que nada faz mal, e assim por diante. Veja, mas Deus teria um povo, uma verdadeira igreja, que viveria de fé em cada palavra de Deus, e esse é o teste para esta hora. Por isso, a verdadeira igreja tinha sido colocada aqui, no tempo do fim, no Éden de Satanás. Veja, essa é a única Éden que Satanás é um Deus dessa era maligna, haja visto que Satanás cegou os entendimentos dos incrédulos com o seu evangelho científico, e também interpretando mal a palavra, deslocando a palavra, aplicando ela de uma forma errada. Veja, ele não diz para Eva que Deus não existia, tampouco Eva disse que ela não cria em Deus. O que ele fez foi desviá-la de apenas uma palavra, e essa é a meta do diabo, veja, nos afastar da verdade, da palavra manifestada. Então, veja Mateus capítulo 7, versículo 3, para salientar de que os falsos ungidos, veja, estão enganando as pessoas com os sinais que eles fazem, veja, e as pessoas, por não terem conhecimento da verdade, são enganados por esses falsos líderes. Por isso diz a Bíblia, o meu povo, veja, o meu povo, veja, perece por falta de conhecimento. O meu povo é enganado por falta de conhecimento, falta de conhecer a palavra. Veja, Mateus 7, 13, entrai pela porta estreita, veja, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que produz a perdição, e muitos são os que entram por ela. Veja, a porta larga, a porta aberta, é o sistema religioso, chamado de Babilônia. Veja, essa confusão religiosa que nós temos aí, a porta estreita, o caminho estreito, o caminho difícil, o caminho apertado, veja, é a palavra para esta hora que nós estamos vivendo. Veja, a escritura para este momento, viver da palavra. Veja, e por que estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Veja, o evangelho social e denominacional, teológico, pregado por aqueles dois anjos que foram a Sodoma, cegou o entendimento daquelas pessoas para não encontrarem a porta. A porta é Jesus, a porta é a palavra. Veja, a cautelários, porém, nos falsos trofecos que vem até, vós vestidos com ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Veja, os seus frutos nos conhecereis, porventura, colhem-se uvas dos espigueiros ou figos dos abrolhos, assim, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Essa é a verdade da palavra. Veja, todavia, a árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Essa é a escritura para esta hora que a gente está vivendo. Por isso que Jesus disse que muitos viriam nesse dia dizendo, abre-nos, abre-nos, Senhor, a porta, porque curamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome, fizemos muitos milagres em teu nome, e Jesus dirá, nem vos conheço. Veja, eles fazem um apelo aos sinais, um apelo aos dons, querem ter uma suposta autoridade, uma suposta identidade por causa dos sinais, mas veja, o que prova os falsos ungidos é a qualidade do ensinamento, é a pureza do ensinamento, é a palavra. Sendo Jesus a palavra manifestada, eles não podem ficar com essa palavra manifestada, de acordo com a profecia, a pedra principal foi rejeitada, a pedra principal, a pedra principal é Cristo, a palavra. Por isso, uma banda fala sobre esses dias e esses dias de hoje, veja, citando essa escritura, veja, a Bíblia não fala que dos falsos Jesuses, mas fala dos falsos ungidos, se você diz para ele que eles, se eles são Jesuses, eles diriam não, não, mas se você fala, você é ungido, diz, oh, glória a Deus, mas a Bíblia não fala que haveria falsos Jesuses, ela fala que haveria falsos Cristos, falsos profetas, então veja, notem, os profetas ungidos, com os dons, com as maravilhas, expulsão de demônios, morando os enfermos, veja, serão falsos, e lá entre eles estarão verdadeiros ungidos, como você vai diferenciá-los? Pela palavra, veja, pela palavra, esse é um ponto muito importante, veja, como nós temos em sombra, veja, notem, os ungidos, somente a palavra os separará, não os sinais, ou não, eles farão, veja, os mesmos sinais, mas a palavra é o que os separa, claro, eles todos profetizavam, todos eles fizeram isso, aquilo, aquilo, outro, mas claro, bem da mesma forma, Jesus disse que eles fariam a mesma coisa, mas a palavra é o que os separava, notem, não os sinais, vocês notaram? Jesus disse aqui em Mateus 24, eles não disseram falsos Jesuses nos últimos dias, ou não, eles nunca sustentariam isso, não, você pega um pentecostal, que é um verdadeiro pentecostal, dizendo ele mesmo que ele é um Jesus, veja, está vendo, você pega um falso metodista, ou um batista, ou alguém desse tipo, ou uma das organizações dizem, nós somos Jesuses, eles sabem que não é isso, eles não falam isso, mas a Bíblia diz que seriam falsos cristos, não Jesuses, mas falsos cristos, e eles não reconheceriam, veja, diriam, eu sou Jesus, não, mas são falsos cristos, e não sabem, porque estão contrários à palavra, e Deus indica o mesmo, agora, eu estou trazendo isso direto à hora de mostrar os fatos agora, porque vocês têm visto a mesma coisa ser realizada por essas pessoas que têm feito na realidade, e Jesus disse que sim, então veja, agora como eu disse agora para vocês, veja, ali, eu não estou descondenando, mas esta é a minha igreja e meu grupo sobre o qual o Espírito Santo me colocou e eu tenho de lhe dizer a verdade, a hora está ficando tarde, agora, eles não tolerariam isso, mas falsos cristos, falsos ungidos, veja, quase com todo sinal e toda letra da palavra, eles creem em batismo do Espírito Santo, absolutamente, creem em tudo isso, sim, creem em falar língua, sim, creem em sinais de maravilhas, seguem, que sinais nos seguirão, sim, esses são os metodistas, esses não são os batistas, não, não, esses são os pentecostais, melhor dizendo, veja, eles são os, esses são os últimos dias, veja, mas o que que eles não podem aceitar? A mensagem para a hora, não podem aceitar a vinda do Filho do Homem, não podem aceitar os misteriosos setorvões, não podem aceitar o sétimo selo, mesmo o Senhor descerá do céu, não podem aceitar que a palavra estava encarnada, feita a carne em nossos dias, Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje e eternamente, operando através do seu profeta, e agora, operando através da sua igreja, então você tem que lhes dar o teste da palavra, a verdadeira igreja será aprovada, para ver se ela permanece com essa mensagem, crendo que essa mensagem, veja, é Jesus o verbo, a palavra, veja, obedecendo a essa verdade, obediente as escrituras reveladas para esse dia, porque essa é a hora da tentação, ver se a igreja, seguiria o evangelho social e científico, ou permaneceria com a simplicidade dessa mensagem, esse é o ponto importante, e o que está separando, você falando a casca do grão, exatamente, a fé na palavra, fé na escritura manifestada, fé nessa mensagem, irmão, que Deus te abençoe, espero que a conversa tenha ajudado nesta hora, porque nós estamos vivendo momentos finais, da história da igreja, Deus te abençoe, e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus, amém. Amém.